Estar dentro de uma universidade pública, sendo uma mulher negra de origem unidia, de Nova Boa Sul na Baixada Fluminense, já é um simbolismo muito expressivo. Isso porque os muros que estão ao redor da universidade são muros físicos, mas também muros abstratos. Chegar na UFRJ foi muito difícil, mas permanecer lá foi mais difícil ainda. Mas, com o ensino que me foi dado e a formação que me foi dada, eu descobri que eu podia fazer o que eu quisesse, da forma que eu quisesse. Eu tive certeza do potencial que eu tinha, que foi me dado pelo ensino e todas as oportunidades que eu tive lá dentro. E hoje eu ocupo o lugar de uma mulher negra que é cientista. E isso é de uma representatividade muito importante, porque isso é tanto pelos que vieram antes de mim, pelos que virão depois de mim. O meu principal objetivo é poder devolver tudo isso que eu ganhei na universidade pública para a sociedade. Compartilhar, divulgar e contribuir para a ciência no país.